14 vezes, 14 vezes, mandou os caras da quebrada. Não, mas a nossa pergunta fixa é quem é sua inspiração, quem te inspira, quem inspira Leonardo de Souza Amadeu? Acho que todo mundo deve falar desse clichê, mas a minha referência e tudo que eu aprendi, principalmente com as dificuldades, foi com meu pai. Eu lembro que algumas lições que ele me deu na vida foi na prática, vivendo ali do lado dele, na época da empresa estava ruim. Tanto que quando eu fui fazer administração na faculdade, ele falou, lá você vai aprender como criar uma empresa ou administrar uma empresa com dinheiro. Aqui você vai aprender a viver sem dinheiro. Foi a primeira coisa que ele falou. E aí, várias passagens, ele falava, se você quer ter uma empresa, ela tem por obrigação dar lucro. Se ela não der lucro, já está errado. Alguma das passagens. E quando estava difícil, eu lembro que a gente tinha um apartamento na praia, enfim, aí teve que vender para pagar a dívida. E eu lembro que a gente foi até Santos lá, aí fechou o negócio. E eu voltei triste pra caramba, porque era onde eu cresci ali também. Aí ele falou, ó, tá aí o cheque, vai no banco e resolve o problema das coisas. Quantos anos você tinha? Acho que 18. Acho que eu nem dirigia, estava tirando o carto. Eu era o boy também na empresa, então eu andava de ônibus para cima e para baixo sempre, né? Aí ele falou, ó, vai lá e resolve com o gerente o problema do banco. Aí eu fui, negociei a dívida, paguei e aí eu voltei, tá, pé da vida. Por que você está bravo? Falei, porque perdi o apartamento, né? Falei, se você gosta tanto, trabalhe e compra outro, sabe? Então, essa simplicidade de ver as coisas e ele sempre falava, eu já vivi muito. A empresa hoje teria 60 anos, mais ou menos. Já vivi muitas crises altas e baixas e sempre vai ter. Então, está ruim? Calma, aqui vai melhorar. Só trabalha que melhora. E assim. Mas uma das lições que eu lembro que na época de souvenirs, assim, de final de ano, para comprar brinde, assim, para os clientes, enfim. Ele sempre comprava para toda... Ele ia no banco todo dia, meu pai. Ia todos os bancos ali. Todo dia ele ia no banco, 10 horas da manhã, resolveu as coisas lá e voltava. E ele fazia questão de comprar gravata para todo mundo que trabalha no banco e para as meninas dar um estudo de maquiagem. Porque desde a atendente, posso te ajudar, sabe? Até o gerente maior, porque ele falou, é só uma gravata, é só um kit, mas toda vez que ele for ver ou for usar, vai lembrar de você. E quando você precisar, ele vai saber quem você é. Ele falava isso. E numa negociação de brinde lá na empresa, ele falou, senta aí e negocia. Era a questão da caneta, caneta mais cara, não sei o quê, mais barata. E estava para decidir, ele só chegou para mim. Eu vi que o cara queria me empurrar mais caro, ele falou, todas as canetas escrevem igual e a hora que você der, o obrigado vai ser do mesmo tamanho. Só falou isso. Então, esse tipo de coisa que ele sempre me ensinou nas dificuldades, só com... E falava e saía, não ficava pesando, sabe? Ponto. E foi assim a vida toda. Então, aprendi demais, cara. Aprendi demais com ele. E hoje já está na fase de eu cuidar dele, né? Então vai ter 95, né? 95. Então, com 87, ele já se afastou, que ele já estava com esclerose e hoje já está com uma criança, né? Então ele não reconhece mais, enfim. E é uma fase difícil de inversão, né? Mas que é a minha referência maior, cara, de tudo. Eu falo que é sempre o maior sansei, né? Porque eu aprendi tudo com ele e é a minha referência. É duro, né? A gente aprende quando... A gente tem a certeza quando a gente é mais velho, né? Quando a gente fica mais velho, a gente aprende as coisas. Tipo, porra, tem altos e baixos. Cara, a gente sabe que tem altos e baixos. Caralho, hoje você sofre igual... Porra! Dor de estômago, cara. Com os altos e baixos ali, né? E é isso. Quando você é mais velho, você sabe exatamente quem você é, quais são os problemas, que o tempo resolve muita coisa. É vivência. É vivência. É, não, mas a gente escuta isso. É aquela história do... Pô, quando você crescer, quando você tiver teus filhos, aquela coisa, né? Eu lembro do meu pai e minha mãe falando isso. Cara, hoje eu falo isso para os meus filhos. Você vai crescer, viu? Você vai crescer, você vai ter filhos, você vai ver como é. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse corte aqui. Se vocês gostaram do episódio completo, eu vou deixar aqui do lado, aqui nos links sugeridos e também o link aqui embaixo na descrição. E eu vou deixar um bônus round com mais um videozinho sugerido pela gente aqui, beleza? Não esquece, se inscreve no Fora de Série. Até a próxima. Tchau!